Vamos então aprender a atar a nossa ninfa Plecocoptera, que estava no estômago da truta, que o mestre assim fez uso para se alimentar nesses três dias de pescarias em um lugar que naquela época era remoto, tinha que se praticamente desbravar os riachos que assim estavam lá na Serra Catarinense. Aqui nós temos três exemplos das ninfas, nós vamos fazer seguindo o passo a passo do nosso mestre. Então nós vamos agora passar a lista de materiais utilizados na ninfa que o mestre Anderson Rolopec ensinou para a gente aí nesse artigo dos anos 90. É muito simples um padrão de mosca que a gente pode utilizar aí para os salmonídeos encontrados aqui no Brasil e até fora dele. Ou, no caso, Chile, Argentina, é sempre bem recomendado esse padrão de mosca. Salvo aquela observação de você fazer a leitura da água, ou seja, antes de você começar a aplicar, provavelmente dita, a sua pescaria, faça a leitura da água, observe os insetos que estão predominantemente ali naquele local, a coloração, o tamanho, e assim você tente trazer dentro da sua caixa de mosca alguma coisa próxima na cor e tamanho, porque os salmonídeos são bastante observadores e eles só vão comer aquilo que realmente está mais opcional naquele momento, naquele período, assim você vai ter mais êxito. Bom, a mosca começa, então, por um padrão de anzol destinado à ninfa. Então, geralmente, os anzols com haste 3X, 4X são mais indicados, não é anzol que tem uma haste maior, tá bom? A gente pode sugerir, então, para quem está começando aí, esse anzol 1971N da Marina Sport, é bastante versátil, tem de vários tamanhos, inclusive nessa condição aí que o mestre indica, entre 10 e 12. Podemos fazer um pouquinho maior ou um pouquinho menor, vai depender aí da espécie que você precisa atingir. Anzol subsequentes, o Picard 301, tá? Também é bom para você usar. O Picard 103 também, o 103 também é bom. Esses padrões de anzol aqui que a gente consegue encontrar aí, chamado Natural Band, usado também muito para ninfa, tá? Ele tem uma suave curva, também serve. Os anzols 4X, como eu falei, aí comerciais aí que a gente consegue encontrar aí, dá para atado de mosca até da China, a gente consegue. Ou padrões como da Doico, padrão da Doico aí, ó, esse padrão de anzol aqui, S, tamanho 10, tamanho 8. Uma condição aí bastante adversa é você encontrar um Mustard desse padrão aqui, ó, tá? Que é um modelo antigo que eu ganhei do meu amigo Paulo Vorcaro, tá? Ah, ele tem o olho tombado aí, ó, ele é um modelo Mustard Ron Ben Siaruk, número 16, tá bom? A numeração dele é 2335. Se você conseguir encontrar um anzol desse padrão aí, também vai servir. Ou seja, é bastante versátil. A gente consegue utilizar variados anzols, fazendo, claro, se a gente usar esse padrão aqui ou similar, as adaptações com o nosso alicate de bico redondo, amassando a farpa e entortando um pouquinho o olho do anzol para facilitar, assim, o trabalho melhor do padrão de mosca na questão ninfa. Bom, o mestre, então, ele recomendou o anzol VCM 8527 ou Mustard 9672, padrão 10 a 12. Legal? Bom, a linha de atado, então, eu estou usando uma linha 160 ou 6 barra 0 de cor natural aqui, cor creme ou de outra cor qualquer que você consiga conciliar com a sua ninfa, se mais para claro ou se mais para escuro. Ele utilizou, então, um fitilho, tá? Um fitilho plástico. Esses que a gente usa para prender saco de pão serve. Outro pedacinho qualquer de um... Uma capa de um fio, tá? Fio elétrico fininho também serve. Um padrão qualquer aí de fitilho metálico que você queira pintar com a canetinha também serve. Ou seja, qualquer coisa para você fazer o abdômen aí, uma tirinha de borracha ou de silicone serve. A gente consegue fazer facilmente esse processo. Se fazermos a antena da cabeça e a antena de cauda, que apresenta tanto no estágio ninfal quanto adulto, nós vamos seguir a receita do mestre, que nada mais é do que utilizar penas de galo, tá? A gente vai tirar, então, essa parte mais da penugem e vai ficar com a raque. Ou seja, a gente vai fazer a limpeza desta parte mais soft da pena e ficar com a parte central. Então, quatro penas pequenas de galo já vai servir para você aí. Para fazer o tórax e fazer as pernas deste padrão de ninfa, nós vamos usar, então, pena de fazão, pato, galinha, qualquer outra pena que você assim consiga encontrar com uma coloração aproximada da que você pretende ou estima atar a sua mosca, tá bom? Bem, com isso, nós temos praticamente quase tudo feito. O que é que está faltando? Está faltando o tórax. O tórax a gente vai fazer com dubbing. Ele usou, então, pelo de coelho. A gente pode usar qualquer outro material. Lã sintética, lã natural, pelo de coelho, pelo de cabra, qualquer outro material que você consiga, assim, criar um dubbing, seja natural ou sintético, para, assim, fazer só uma pequena quantidade de tórax. Que é feito com o processo de dubbing aplicado diretamente sobre a linha de atado, ok? Vamos, então, iniciar a nossa mosca colocando as antenas de cauda, o fitilho e finalizando facilmente essa mosca que o mestre, assim, nos presenteou lá na década de novembro. Vamos iniciar, então, a nossa mosca fixando o anzol na nossa morsa e fixando a linha de atado junto aqui, o começo da curva, próximo da fisga, tá? Eu estou usando uma linha, então, correspondente ao tamanho do anzol de cor clara, porque a minha linfa vai ser para o lado mais claro, o marrom para o tom mais areia. Então, eu estou usando uma linha mais para esse padrão de cor. Se você fizer uma linfa aí, marrom escuro, preta, você procure casar a linha também. Outra dica importante é observar o tipo da linha que você está usando. Ela tem que ter uma espessura de acordo com o padrão do seu anzol, ou seja, esta aqui é uma linha caseira, aproximadamente de 160 dne ou 6 barra zero, para condizer com o tamanho do anzol que nós estamos usando. Lembre-se disso. Bom, com isso, nós vamos, então, separar as antenas de cauda que, segundo o nosso mestre Volupec, ele usou a rack da pena. Então, nós tiramos aqui a estrutura da plumagem e ficamos só com a haste, tá? Pode ser utilizado outro material? Com certeza, nós podemos usar os biots das penas, que nós assim podemos utilizar, cerdas de nylon e outras que sirvam para fazer a antena de cauda e a antena de cauda. Bom, mas eu estou seguindo a receita do mestre. A gente, então, vai aqui fazer o mais próximo possível deste atado, que é da época de 90. Bom, nós vamos, então, fixar a nossa antena de cauda aqui, ó, seguindo mais ou menos a proporção de um terço, tá? Vamos fixar aqui a nossa antena, de forma que ela fique aqui em V, criando um V aqui aberto, tá? A gente ajusta aqui a nossa estrutura para que ela crie um V. Com isso, a gente consegue aqui já iniciar aqui o processo construtivo da nossa ninfa, tá? Lembrando que ninfa trabalha rente ao fundo, tá? E com isso, nós precisamos aqui de anzóis mais pesados, olha aí, ó, tá? Fez aí a estrutura em V. Então, que aqui já está o nosso padrão de antena de cauda da nossa ninfa, tá? Que é uma característica das moscas da pedra terem, até na sua etapa adulta, como nós podemos ver aqui, duas antenas de cauda e duas antenas de cabeça, tá? Ela tem isso desde ninfa até a sua idade adulta. Bom, características, então, fixadas, nós vamos separar aqui um fitilho, que pode ser qualquer outro material que assim você consiga trabalhar. Eu vou usar aqui um padrão de fitilho preto, porque eu quero a saninfa um pouco mais para a parte escura no seu abdômen. Vou aqui trazer a linha para o final e amarrar esse fitilho aqui bem próximo à curva do anzol aqui e vamos trazer a linha para frente, indo até mais ou menos dois terços aqui da estrutura da arte do anzol. E vamos enrolar esse fitilho aqui, de forma a criar aqui o abdômen segmentado da nossa ninfa, tá? Com isso, nós seguimos aí a receita do nosso mestre Anderson Volupec. Nós giramos aqui sobre a haste do anzol. Quem tiver dificuldade, gente, pode usar uma pinça, uma pinça para apenas, que facilita às vezes o trabalho de trazer esse material, tá? Eu aqui costumo trabalhar sem a pinça, porque já está mais acostumado. Nós vamos fixar, então, esse material aqui, travando de forma a que o abdômen fique firme aqui. Com isso, nós temos aí um abdômen formado com as duas anteninhas de cauda. A partir de agora, nós vamos fazer o processo de criar o tórax e a cabeça com as duas antenas, tá bom? E a gente finaliza. Como é que eu faço isso? Bom, para criar, então, a tampa do tórax, nós vamos usar um segmento de pena, tá? Poderia ser outro material, sim, poderia usar outro tipo de material artificial, sintético, reciclado. Mas nós vamos usar materiais naturais. Eu vou usar, então, aqui um pedacinho da pena. Pode ser pena de galo, pena de galinha, pena de pato, de ganso, peru, dependendo do que você precisa. A gente vai, então, segmentar esse material e fixar aqui, neste ponto aqui, tá? De forma que a gente consiga, com isso, fazer aqui a tampa da nossa estrutura do tórax. Então, nós vamos fixar aqui a nossa peninha, ou as fibras da pena, para que este material aqui sirva de tampa do nosso tórax. A gente corta o excesso de material aqui, que assim fica a nossa mosca aqui. Então, aqui já está previamente pronto. Com a pena de um outro padrão de cor, que pode ser mais por marrom ou mais por um tom diferenciado, nós vamos fazer, então, as pernas, que também existem várias metodologias. Eu uso aqui, mais ou menos, um comprimento, que pode ser uma haste do anzol e meia, mais ou menos. Então, nós vamos tirar aqui, aproximadamente, este ponto aqui, e vamos usar este segmento aqui, aproximadamente, quase dois anzolos, tá? Para fazer o processo de fixação e criação das perninhas. Eu vou cortar aqui, cortar aqui e aqui, deixando aqui um pequeno segmento, para que a gente possa, então, fixar este material aqui, tá? E aí ter uma condição de manter todo este material aqui firme, junto ao tórax. Reparamos aqui qualquer imperfeição. Então, nós temos esta perna aqui e este trecho aqui de cerdas para fazer a tampa. O que é que está faltando aqui para a gente complementar a nossa mosca? Falta fazer o dubbing do tórax, para esconder toda esta condição aqui estrutural, que está aparente, e a fixação da antena da cabeça. Então, nós vamos fixar a antena da cabeça, que é feita com as mesmas da parte final aqui. Nós vamos estruturar esta parte dianteira aqui das antenas, trazendo antes do dubbing do tórax. Com isso, a gente tem aqui uma finalização. Aparamos a parte excedente e temos aí já praticamente quase pronta a nossa mosca aí, ó. Ela é bem simples e uma mosca bem atrativa para a pesca, tá? Eu tenho algumas remanescentes aqui, feitas em cores e materiais diferenciados. Bom, vamos então aplicar o nosso dubbing, que pode ser de vários padrões, como eu já ensinei a vocês, materiais sintéticos ou materiais naturais. O mestre usou, então, o pelo de coelho. A gente tem aqui um pouco de pelo de coelho, material com um pouco de brilho, cores distintas, mais para o pink, mais para o vermelho, para o preto, para o branco, creme. E a gente faz uma mistura pequena de materiais e com isso a gente coincide melhor qual adequação fica melhor para a gente usar na nossa ninfa, tá bom? Então, vou passar um pouquinho então de cera de abelha na linha para me ajudar aqui no trabalho com o dubbing, para ele não me sair facilmente aqui e com isso a gente conseguir aqui o melhor processo de fixação. Não é necessário sempre fazer isto, mas ajuda bastante na condição que nós precisamos assim criar a nossa mosca aqui aplicando o dubbing. Então, fica esse segredinho aí, a cera de abelha, a gente consegue fazer aí. Tiramos aqui uma pequena porção de dubbing, feita com material sintético ou natural. Eu aqui combinei um misto de materiais aqui, sintéticos, um pouquinho de brilho e vou fazer aqui o processo de dubbing. Assim nós vamos complementando aqui o nosso abdômen, que vai mascarar então este processo aqui de material aqui aplicado. vai dando então a estrutura do nosso tórax que a gente precisa então construir, tá? Sempre utilizando então em pouca quantidade, de forma que a gente consiga ir manobrando o material favoravelmente. Bom, mais um pouquinho aqui para completar a parte estrutural da cabeça aqui. E a mosca vai se finalizando de forma muito simples e bastante purista, para quem gosta do material purista. Bom, agora nós vamos com o bastão de velcro, dar aqui uma pequena eriçada nesse material, tirando o excesso e criando aqui uma pequena ajuste. Colocamos a pena aqui de forma a criar aqui essas perninhas e vamos trazer esta pena aqui de forma a fazer aqui o nosso sistema de pernas na nossa ninfa, tá? Já temos então praticamente a mosca pronta, vamos cortar esta parte, alinhamos aqui a nossa estrutura de pernas e aparamos os excessos correspondentes aqui aos ajustes. O que falta então para a gente finalizar? Trazer essa estrutura aqui para frente, criando então o nosso tórax com o devido cuidado. Nós assim vamos fechar essa caixa do tórax, não é? Com algumas voltas da linha de atado. Finalizamos aqui com mais duas voltas à frente e travamos. Cortamos aqui rente e vamos aplicar uma pequena gota de cola para assim selar o nosso padrão de acabamento aqui da nossa mosca, tá? Uma gotinha de cola aqui e na parte superior aqui do tórax para assim fechar a nossa mosca. Não vou nem precisar dar nó porque esta cola cicatriza e fixa perfeitamente o meu atado aqui, tá? Bom, o que é que falta então para a gente alinhar aqui? Definir um comprimento aqui de perna que está muito longo, não é? Eu vou então criar aqui um corte em ângulo mais ou menos desta forma aqui, ó, tá? E deste lado a mesma coisa, cortando em ângulo aqui, desta forma nós conseguimos aqui ajustar as pernas criando aqui o nosso processo da nossa ninfa. Eriçamos aqui com o nosso material do bastão de velcro e vamos ajustar aqui qualquer imperfeição em algum pelo que ultrapasse aqui o limite da nossa perfeição do nosso atado. Cuidado para não cortar as antenas. E nós temos então aí um padrão de ninfa feito baseado no nosso mestre Anderson Golupek. Agora eu vou aplicar uma gotinha de cola na parte inferior aqui, selando bem esta estrutura da minha ninfa. Mosca finalizada, uma ninfa bastante efetiva, que nós temos então aqui variações de cores e padrões remanescentes da década de 90 que me foram ainda restantes de uma época que eu assim estimei pescar alguns peixes com este padrão de ninfa. Espero que vocês aí que estejam me prestigiando, deixando o seu like, fazendo esse vídeo viralizar, comentando o que vocês acharam aí da mosca do nosso mestre Anderson Golupek, que era uma mosca da década de 90. Eu achei três aqui remanescentes dentro da minha caixa de moscas que vocês aí puderam ver. Tem bastante atago avaliado, com várias versões mais elitizadas ou mais simplificadas da mosca da pedra ou da stonefly ninf. Ou seja, uma mosca semirealística que eu coloquei aqui, ou posso dizer até realística, né? Na minha escultura, The Fly Fish Ninf, que está aqui premiada com duas trutas arco-íris, simbolizando exatamente essa matéria, pescando trutas do nosso estimado mestre. Quem não conhece o trabalho do nosso mestre Anderson Golupek, eu vou deixar o link no canal aí, vocês vão seguindo, porque tem bastante coisa que ele já fez aí e contou pra gente. E tudo matéria de alta qualidade, ricas em detalhes, como assim o mestre gosta de fazer e apresentar a seu público. Com certeza nós temos que reverenciar os que já foram, os que estão e os que virão. A gente tem obrigação de cuidar desse legado da pesca com mosca nacional, verde e amarela, que a gente e vocês aí prestigiam. Bom, um forte abraço a todos e vamos seguindo firme, porque no canal do meu LockFly tem sempre coisa boa pra vocês aí que me prestigiam.